Muito bem, Eduardo Bolsonaro está certo em curtir a Copa do Mundo? Ele pode ou não seria o momento oportuno? Olha, se é o momento para ele, eu não sei. Isso prova, mais uma vez, que as pessoas estão nas portas dos quartéis no país inteiro, país inteiro, em todas as grandes cidades, não só capitais, cidades grandes, dezenas, centenas, alguns lugares tem pouca gente, né? Outros, muitas, centenas e centenas de pessoas se revezando, outros ficando lá direto com barraquinha. Não é por causa de Bolsonaro, é por causa do Brasil. Essas pessoas, elas estão preocupadas com o Brasil. Estão preocupadas de que alguém que foi condenado por corrupção, alguém que chefiou o maior esquema de corrupção do mundo, bilhões e bilhões de reais, talvez até trilhão, a gente não sabe essa conta, se fosse pegar na ponta, suba a rampa. Então, as pessoas estão lá, não é por Bolsonaro. Então, o filho do Bolsonaro, que sempre foi extremamente firme nas questões, ligado ao pai, se fosse por causa do pai dele, com certeza ele não estaria no Qatar. Isso só comprova isso, tá? Aí a gente vê, ai, muita gente na rede, ai, por quê? Eu fiquei lá tomando chuva. E aí a gente volta ao que saiu, essa semana, na Veja, saiu uma matéria enorme na Veja, que o Janones fala sobre o grupo dele, né, de apoio das fake news do bem. Inclusive, uma das integrantes, uma mulher de 30 e poucos anos, eles falam jovem, tudo na faixa de 30 anos, né, adultos, ela se fez passar por bolsonarista para colocar nas redes, toda hora que vinha alguma notícia, ai, falando que Bolsonaro fez isso, ela dizia, ai, como estou arrependida, para a gente mostrar como que a fake news do bem é algo terrível, né, muito terrível. E quanto ao Gilberto G, eu lamento muito, porque eu acho que não é xingando as pessoas, não é falando palavrão, parece que houve palavrão, não apareceu na TV, mas houve, não é assim. Agora, o que me deixa mais triste é que colunistas ficaram revoltados. Ai, Gilberto Júlio, patrimônio cultural, uma pessoa que faz isso não é nem gente, ou seja, o processo hitleriano de desumanizar o seu opositor. Quando a Regina Duarte, sabia que ela foi agredida há um mês, exatamente um mês, ela foi agredida, ela estava fazendo uma peça teatral, começaram, os lulistas de toda a plateia começaram a vaiar, começaram a xingar, e aí, sabe o que é esse mesmo colunista? Eu não esqueço o nome dele agora, é da... Duol. Duol, eu acho que é Duol. Ele disse, muito bem, é isso mesmo que tinha que ser feito, bolsonarista não tem espaço. Tem muita gente que comemorou a contusão do Neymar também, pelo fato de ele ter apoiado o Bolsonaro. É, é um absurdo. Ou seja, essa indignação é muito seletiva, né, é uma loucura. Na verdade, a gente tem que combater a política do ódio, e a política do ódio, ela contamina, e está contaminando a nossa sociedade. E ela é suprapartidária, né, professor? E ela é suprapartidária, é importante colocar isso, ela é suprapartidária, ela vai levando as coisas de tal maneira, por isso que a gente coloca de forma muito clara, olha, nós estamos num momento de exceção na democracia brasileira, e é preciso voltar para os trilhos. Agora tem duas coisas importantes. Bolsonaro não fala por quê? Porque ele é obrigado a reconhecer que foi derrotado eleitoralmente, e ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque ele tem que alimentar essa nova direita, radical que surgiu no Brasil, né, ele tem que dar força para as suas bases. Mas ele, ao falar como presidente da República, de acordo, inclusive, com seus atos, a Comissão de Transição está funcionando porque ele assinou lá, né, o processo da Comissão de Transição. Portanto, nós temos aqui, né, a necessidade de que ele reconheça a derrota. Não vai fazer, né, não acredito que ele vai fazer esse reconhecimento. E, por último, só um registro, né, eu vi hoje de manhã cedo na imprensa, que o Eduardo Bolsonaro registrou ontem, na parte da manhã, sua presença numa sessão solene na Câmara. E, ao mesmo tempo, ele já estava no Catar. Provavelmente uma sessão solene virtual, né. Mas é importante colocar isso, né. Ele não teve nas suas redes sociais a sua ida para o Catar revelada, e eu acho que isso causou um peso negativo, né, para as suas bases. Pelo menos me parece que é isso que nas redes sociais está aparecendo. Foi muito ruim, né. E toda a nossa solidariedade ao Gilberto Gil e a todos os atores, atrizes, que são xingados de forma indevida pelas suas posições políticas. Surpresta a sua solidariedade também, Regina Duarte? E Kasekis? Surpresta a solidariedade a todos os atores e atrizes, que incluem Regina Duarte, Kasekis. E ao Neymar. Ao Neymar. Ao Neymar, vejam só. Acho que o Brasil tem consciência do que foi o jogo de ontem e o sofrimento do jogo de ontem. A ausência do Neymar em campo ontem fez falta. Fez falta porque o Neymar chama a marcação para ele. Fez falta porque ele sabe jogar também. Então, do ponto de vista político, pelas suas posições de apoio ao Bolsonaro, por mais absurdo que seja, pelo fato de ele ser um cara muito rico e ainda continuar jogando, não é por isso que a gente vai deixar de reconhecer que ele é um excelente jogador. Ok.